Reciclagem da Visão Vamos lá turma, temos o Reciclagem da Visão iniciando aqui no Novas Podcast, vamos ajudar? Vamos apresentando já os nossos convidados da noite, que vão animar aqui, com certeza, vão contar a história, a gente vai se edificar. Vamos apresentando, já está na tela aí para vocês, Ronald Classen de Maringá, Paraná, pessoal de Paraná, pode ir comentando, e Márcio Porto de Guaíba, Rio Grande do Sul, pessoal da RS também, bastante gente aí para comentar. Vamos lá passando o alô então, boa noite Ronald, tudo certo? Boa noite, tudo certo, graças a Deus, prazer estar aqui com os irmãos. Boa noite. Isso aí Ronald, boa noite, o prazer é nosso, Márcio Porto, boa noite Márcio, tudo bem? Boa noite, irmão, uma paz do Senhor, tudo bem, graças a Deus. Amém, isso aí. Então vamos lá, né, como todo início aí do podcast Pondildar, a gente quer conhecer um pouco da trajetória rapidamente, em pouquíssimos minutos, como que foi aí a trajetória do Ronald. Vamos começar pelo Ronald, até chegar ao presbitério. Então, eu sou convertido já há bastante tempo, já estava fazendo 30 anos já, conheço o Senhor, e desde o início da minha conversão, não sei explicar, ah, mas eu sempre amei a Cristo de alguma forma, que eu não sei explicar isso pra vocês, mas tive muitas experiências já como jovem com Deus, assim, e em um determinado momento Deus descortinou pra mim que a estrutura natural e a religião, enfim, Ele abriu meus olhos praquilo, de uma forma que eu não conseguia mais continuar e frequentar lugar nenhum, né, eu procurava ir em todos os lugares, tentava achar um lugar pra mim, e um dia o Senhor fez a gente cruzar os caminhos com o irmão Sérgio, né, eu tava trabalhando na época na companhia do sono, ou melhor, tava tentando trabalhar na companhia do sono, né, mas desse jeito ali Deus me achou. E na época, quando eu conheci o irmão Sérgio, ele já de cara me ungiu, né, eu, na verdade, agora, esses dias que eu lembrei quando foi, né, porque eu até pouco tempo não sabia quando foi que ele tinha me ungido, né. Sim. Ele veio fazer uma visita em Curitiba com o irmão que era um profeta junto, eles oraram por mim, me abençoaram, e eu nem sabia o que tava acontecendo, né. Isso faz quanto tempo, Ronald? Isso faz quase 21 anos já. Olha aí. Até teve um fato engraçado, uma vez, num encontro em Florianópolis, o irmão chamou os presbíteros que ainda não tinham sido ungidos, né, e eu me levantei indo lá pra frente e falei, não, não, você já foi ungido. Eu falei, mas como? Quando que foi? Não lembrava, foi logo no início. E, Ronald, qual foi a cidade que tu foi ungido como presbítero, a primeira cidade que tu estava e assumiu a obra? Então, eu fui ungido em Curitiba. Como eu não entendi nada que tava acontecendo, eu fugi pra Irati, né. Na época, fui morar em Irati, uma outra cidade do interior do Paraná, e Deus arrumou um jeito de me trazer de volta pra Curitiba. E ali, ali, quando eu entendi, então, o que que Deus queria... Então, deu, deu, foi uma de Jonas, então? É, mas não foi totalmente consciente, né. No caso de Jonas, ele sabia que ele tinha sido chamado pra Nínive, né, eu tava meio confuso ainda, né. Minha alma não tinha deixado cair o entendimento, né. Tinha caído a ficha, né. É, aí Deus arrumou uma forma, me trouxe pra Curitiba, e aí, já com entendimento, a gente começou um grupo familiar na minha casa. E, desse grupo familiar, a gente tinha, na época, muitos CDs, muito material da... Ainda não era como é hoje, né. É, eram CDs de MP3, CDs de áudio que tinham os cultos e as mensagens do mês, né. Que hoje seria mais parecido com a coletânea apostólica, né, na época. Aí, eu recebi libertação, cura interior, consagração, renovação da mente. E eu comecei a ouvir esse material antes de chegar em Curitiba. Então, aí, quando eu cheguei em Curitiba, eu já tava começando a entender o que Deus... Acho, assim, pelo menos pra aquele momento que Deus queria, né. Sim. Quanto tempo tu ficou em Curitiba? Curitiba eu fiquei 10 pra 11 anos. E a outra cidade foi qual, antes de Maringá? Depois, eu fui pra Barueri, né. Fiquei lá em Barueri agora mais 7 anos. Então, foram 2 anos nesse período de Irati, que fiquei meio sem rumo ali. Depois, 11 em Curitiba. Era 10 e alguns meses, né. Daí, agora, 7 anos, quase 7 anos em Barueri. Certíssimo. É bom mencionar, Ronald, que qual era a tua experiência com os judaítas? Tem que contar aí, Popo. Pois é. Professor de música. Eu tenho um fã que é professor de música. Olha aí. Conta pra nós, Sadei, Ronald. Não, é que eu, antes de eu estar aqui, eu era líder de louvor, né, numa denominação. A gente tinha uma banda, aliás, a gente tinha 7 bandas na igreja, né. E a gente tinha quase 70 músicos. E eu era vice-líder desse ministério. E, assim, acostumado a ouvir músicas com uma certa qualidade, assim, né. E, daqui a pouco, eu caio aqui. No início, ainda tinha, era diferente um pouco aqui na igreja, né. Eu cheguei bem na transição, né. E eu ouvia aquela banda cantando desafinado. E era boa, assim, a banda. Mas eu ouvia, eu achava que eu era muito melhor. Cheio de arrogância e soberba, né. E aí, já em seguidinha que eu entrei, virou, assim, a chave. Mudou todo esquema. E entrou judaítas, né. Além da situação que já ficou meio esquisita, ele entrou judaítas no meio, né. Que eram os primeiros louvores que o irmão Sérgio cantava e tocava. Sim. E o senhor dava pra ele umas harmonias, umas melodias, assim, que não cabia. Nem sei se ainda vou de cabra na minha cabeça. Mas eu ainda sofro um pouco, né. E eu sofri, eu precisei me adestrar a ouvir. Por entender que o conteúdo espiritual que tava na letra era importante. E que aquilo me quebrava, então eu aceitava ouvir. E ao mesmo tempo, ensaiar aqueles louvores, aquilo me gerava um sofrimento, assim. Não sei, não vou saber detalhar isso. Tinha que guerrear contra a minha natureza, né. Pra ouvir aqueles louvores. Até que chegou uma época que eu não ligava mais, né. Sim. Aí, eu não sei se eu... Aí estragou tudo de uma vez, né. Mas eu não ligo mais. Porque aí o que acontecia? Eu ia nos encontros pra tocar. Toda vez que o Sérgio me chamava nos encontros pra tocar, meu irmão chamava. Eu passava vergonha. Eu esqueci os acordes. Uma vez eu não sabia mais. A mão esquerda eu esqueci tudo o que eu fazia aqui. Aí na outra vez eu inventei um ritmo novo pra música na hora. E aí nem eu não sabia mais o que eu tava fazendo, né. Então eu tive pelo menos umas 10 experiências assim. Que eu fui pra frente pra tocar e minha mente simplesmente desligou do que eu tava fazendo. Eu começava a chorar. Esquecia da letra. Esquecia dos acordes. Esquecia do ritmo. Alguma coisa surgia. Acho que a primeira vez que eu lembro agora. De todos esses anos que eu consegui tocar. Foi recentemente em São Paulo no encontro. que eu consegui um pouquinho, assim, com liberdade, assim. Mas nunca mais eu, nas apresentações, consegui fazer nada assim. Deu tudo errado. Olha as experiências aí. Rono te trazendo pra nós aí. Experiências com judaítas, né. Os primeiros louvores gravados. Tem na Editora Avento Sul, viu. Márcio, chega aí na conversa. Queremos saber um pouco aí da tua trajetória. Também em poucos minutos. Que no minuto 25 a gente tem os comerciais. Mas em quatro minutos, aí tu resume pra nós. Como é que foi aí a tua chegada ao presbitério? Quanto foi ungido? Eu fui... A gente entrei na igreja em 2000. Me converti ali pelo dia 16 de julho de 2000. A igreja estava, digamos assim, estourando lá em Cachoeira, né. A igreja foi fundada em 97. Eu fui no jantar da Donep. Aceitei o Senhor e... No outro fim de semana eu já estava frequentando a igreja. Legal. Aí eu conheci o irmão Sérgio, né. Que era no... Conheci... Não, eu já conhecia ele, né. Tinha trabalhado com ele. Tinha sido funcionário dele. Quando eu tinha 14... 15 anos de idade, né. Trabalhei um período com ele. Então eu já conhecia ele, né. O que tornou, assim, mais fácil, né. Porque eu já conheci um pouco da antiga vida dele, né. Sim. Como ele era. Isso me ajudou muito, sim. E isso serviu muito de testemunho pra mim, né. E pra minha dedicação, assim, ao Senhor. Naquele momento, assim, eu estava passando por uma dificuldade financeira muito grande. Eu tinha uma empresa de informática. E a informática estourou em 1996, mais ou menos. E até 2000, assim, foi um boom, assim, né. Tu nem vendia, né. Os caras te compravam. E aí, em 2000, começou outras coisas, assim. Mudou um pouco o mercado, né. E eu comecei a ter uma dificuldade financeira grande, né. Meu casamento, com sete anos, estava também com muitos problemas. O que foi muito tremendo, assim. Porque eu me dediquei inteiramente pra igreja, né. Eu lia o Salmo 23 o dia todo. Meu irmão disse assim, não, irmão. Fica e lê o Salmo 23, né. E daí eu passava o dia lendo o Salmo 23. Então, os caras chegavam na empresa. Estava eu com a Bíblia aberta lendo o Salmo 23. E quanto tempo depois tu se tornou presbítero? Qual foi a primeira cidade? O presbitério foi na cidade de Porto Alegre. Eu fui ungido uns meses. Uns meses antes, no encontro. Se não me engano, foi em Glorinha. A gente fez um... Tinha um encontro lá. Em que ano é isso, Marcio? Eu fui... Hã? Em que ano? Tu lembra? Eu não lembro o ano. Ah, foi ali por... 2008, mais ou menos. Certo. Aí começou... No final de 2009. É. No final de 2009 que eu assumi Porto Alegre, né. Dezembro de 2009. Eu assumi Porto Alegre em dezembro de 2009. E 2010, eu tinha um... Faltou um presbítero pra uma... Pra igreja de Santa Cruz. E eu fiquei de presbítero de Porto Alegre e Santa Cruz, né. Ao mesmo tempo. Interessante. Então eu fiquei uns 5 anos, né. Aí fiquei 2 anos em Santa Cruz. 3 anos. 2, 3 anos por aí. Depois fiquei só em Porto Alegre. E no período de Porto Alegre... No final, assim, né. De 2014. No meio de 2014 pra diante. Fiquei um tempo lá em São Paulo. A gente abriu alguns trabalhos lá. Que estão até hoje, né. Em Deatuba. Uhum. Interessante. Final lá. Sim. E Márcio, daí tu foi pra Guaíba quanto tempo depois? Tu chegou a passar em mais cidades depois disso? Depois de... Não. Eu passei um período daí. Eu retornei pra Cachoeira. Depois desse período em Porto Alegre. Uhum. Algumas questões, assim... Me... Tive um tempo, assim... Sem frequentar a igreja, né. Sim. E depois... Em 2018, 2019... Por aí eu voltei pra igreja novamente. Certo, Márcio. E ano passado... Por aí eu voltei, né. O Sérgio me ungiu pra Guaíba. Legal. Tá, então. Isso que eu ia perguntar. Então, tá aí o trajeto até Guaíba. A gente acabou de ouvir aí Ronald e o Márcio, né. Contando um pouquinho das experiências. Vou pedir ajuda aí das meninas pra ver como é que tá os comentários. A gente tá aqui fazendo uma entrevista, né. Batendo um papo com o Ronald Classen de Maringá, Paraná. E Márcio Porto de Guaíba, Rio Grande do Sul. Como é que tá os comentários? Tem comentário aqui da Gisele Anselma. Ela falou assim... Ronald foi muito usado pelo Senhor para fortalecer a minha família, né. Também tem mais comentários aqui a respeito da dificuldade ali de cantar, né. De tocar. Tem comentário aqui da Eliana Silva no YouTube que ela colocou aqui... Boa noite, amados irmãos. Nossa, irmão Ronald. Pensei que fosse só comigo que acontecia isso. Estou mais leve agora. E também teve um comentário aqui do Sérgio Barbosa no Facebook falando que o irmão Márcio teve um tempo lá em Santa Cruz e foi uma bênção na vida deles. A Nathalie Barbosa colocou aqui também... Márcio foi meu presbítero em Santa Cruz. Glória a Deus pela vida desses irmãos que são usados para nos auxiliar no crescimento espiritual. E o Elton Benítez também colocou aqui, ó. Quando eu morava em Viamão, o culto era à noite. E de manhã eu ia no culto em Porto Alegre, onde o Márcio Porto pastoreava. Momentos definitivos para a minha permanência no reino. Glória a Deus por esses vasos. Legal. Tem mais um comentário aqui. Posso ler mais um? A Gabriela Zarias também colocou que congregava em Baroeirinha, em São Paulo. Saudade do irmão Ronald. Glória a Deus pela sua vida e por você ter se negado para que eu estivesse aqui hoje fazendo parte do corpo de Cristo. É, pessoal, vai recordando, né. A gente pede para comentar. São várias cidades, né. Os ouvintes têm experiências aí com os nossos convidados sempre. Se alguém quer dar o start aí. Gostaria de fazer uma pergunta para o Márcio. Quantos grupos familiar tem na cidade? Hoje em Guaíba a gente só tem um grupo, um grupo num retiro de dependentes químicos, né, que a gente faz. E tem duas pessoas que estão fazendo um trabalho de aconselhamento por enquanto. Em Guaíba, né. Legal, Márcio. Faz quanto tempo aí que começou em Guaíba a obra, Márcio? É, mais ou menos um ano atrás. A gente recomeçou, na verdade, né. Porque Guaíba tinha, a igreja já tinha, né, tudo montado. E aí passou um período, ficou sem nada, né. A gente está recomeçando lá, na verdade. Certíssimo. Ronald, os grupos familiares aí em Maringá. A gente tem um grupo familiar funcionando, as terças-feiras. E tem um grupo que ainda não é bem um grupo, tá. Caminho de se tornar um grupo, né. E tem uma família que a gente começou um trabalho com eles. O marido mora nos Estados Unidos, a esposa mora aqui em Maringá. E a gente está fazendo uma espécie de aconselhamento. E ainda não sei bem que caminho isso aí vai tomar. Mas é o que a gente está fazendo nesse sentido, assim, de apacentamento, né. Quanto tempo faz em Maringá que começou a obra? Eu estou aqui faz três meses. Vai fazer quatro meses agora no começo de maio. E aí foi início de obra também ou já tinha alguma coisa antes? Teve alguns irmãos aqui que já andaram por aqui. Mas dessas pessoas que tinham contatos antigamente, a gente não conseguiu até o momento recuperar ninguém. Tem mais uma pergunta aqui no Facebook. Que diz assim, qual a maior dificuldade que você encontra para fazer a obra segundo o modelo que foi mostrado no monte? A pergunta é do Maros. E pode ser o irmão Ronald para responder primeiro. Confusão na minha cabeça. É a minha rebeldia, assim, minha dureza de coração. Acho que é o que mais me atrapalha, o que mais me atrapalhou. É isso. E que tipo de confusão, assim, mais ou menos, tu consegue explicar para nós de como que Deus sanou isso na tua vida? Vou tomar como posse do irmão aqui. Olha, assim, cada período ao longo desses anos eu fui atacado por uma nação terrorista, diabólica na minha vida. E, assim, então, eu já fui atacado pela sensualidade, já fui atacado pelo orgulho, já fui atacado pela dureza de coração, já fui atacado... Eu vou passar aqui a noite falando das coisas, então... Sim. Só estou aqui porque Jesus me sustentou até agora, então... Pode falar, irmão. No sentido também de dificuldade das cidades, que o irmão já passou por mais de uma cidade, a dificuldade que tu sentiu de estabelecer a obra naquele lugar, em relação à cidade. Tu acha que teve cada uma diferente também em uma cidade? As cidades são bem diferentes. A cultura das pessoas, a mente das pessoas é bem diferente, né? E isso gera algum sofrimento na gente, porque que nem eu sou... Eu tenho um jeitão mais alemão, assim, e pra eu me relacionar com os irmãos, assim, às vezes... Com uma característica mais do Nordeste, ou mais, assim, de outras regiões, eu sofro um pouco, porque às vezes eu não entendo a maneira deles de pensar, e... E aí é só Jesus, é o ponto comum, né? Se eles não... Se não tiver esse ponto comum, não tem... Acaba virando uma barreira, né? Sim. E nesses momentos, assim, o que te auxilia nas dificuldades, por exemplo, que tu falou, né? De cada etapa da tua vida, o que foi determinante pra te auxiliar? Ou continuar ouvindo as mensagens, me arrepender, pedir perdão pra Deus quando eu enxergo as bobagens, e... E... Contar com a graça de Deus pra continuar e seguir em frente, né? Então, pergunto pro Márcio aqui. Pra você acha. É... Márcio, qual é o material da editora, assim, que mais te ajudou no presbitério, até, em todo esse tempo de experiência aí? Qual é o que tu, assim, aponta a esse foi o que mais me ajudou? Meu livro de bolsa é a cura interior, né? Porque... Eu acho que é a coisa que mais trabalha na gente, né? Inclusive pra fazer a obra, né? A gente, como disse o Ronald ali, né? Os espíritos estão aí nos atacando, né? O orgulho, é o medo, é a amargura, né? Tudo... Eu, por exemplo, agora me vi... De repente, me veio... Eu me avaliando, assim, né? Me veio timidez, né? O que é timidez, né? O orgulho, né? Nada mais do que isso, né? É o ego, né? Tu não querer se expor, né? Que é uma coisa que eu achava que já não tinha mais, mas... Nesse momento, assim, o senhor tá mostrando, né? Que ainda tá lá, né? Bem ativo. Então, a cura interior, assim, é o... É o material que... Que tá sempre junto, assim, tô sempre ouvindo, reouvindo, né? Pra me auxiliar e me limpando, né? Porque ainda... Hoje, o verde ainda tem bastante coisa pra ser limpa. E você tem acessado o Aperfeiçoamento Santos? Também, agora, depois dessa última dica, né? Que foi colocado pra fazer isso aí, eu tenho escutado. Também tem revelado, né? Que é um material bem parecido, né? Fala também sobre a amargura e... Tudo fala, né? Sobre a amargura, na verdade, mas tem... Me feito rever muitas coisas, assim, né? Que, como eu disse, né? A gente acha que tá curado, daqui a pouco vem, né? E tu não contaram. A batalha pra nós fazer a obra hoje, exatamente... Como disse o Ronald, já que tá na gente, né? Não existe empecilho, né? O senhor determinou a cidade, tá pronta. Falta a gente se negar mesmo, né? No momento que tu se pega... Olhando pras dificuldades, tu não vai fazer a obra. Eu dei exemplos aí de várias cidades, assim, que eu ajudei a fazer. E agora me lembrava lá, nós começamos Candelária, Veracruz. Auxiliava em Santa Cruz, Guaíba, na outra vez fui eu que comecei também. E a gente tava ali naquele... Naquela empenho, assim, e tu não olhava pra essas coisas naturais, né? Hoje a gente já olha. Eu, né? Me vejo olhando, né? Pra dificuldades, né? E lembrando o passado, eu não olhei pras dificuldades. Eu olhei só pra obra de Cristo, né? Que tava pronto, que era só ir e fazer. Sim. Tão um pouco de reflexão. E pro Ronald? Qual o material, Ronald? Determinante aí pra ajudar no presbitério. Olha, na minha caminhada, o Renovação da Mente foi muito bom, assim. Fez uma obra muito grande na minha vida, né? Naquela época, quando eu ouvi a primeira vez. Eu até tô com o livro aqui, né? Eu gosto muito de estabelecer no modelo do monte. De tempos em tempos eu releio, procuro reler. E agora, assim, o que tá no momento... A palestra de Antioquia, eu ouvi de novo, né? Foi a dica do mês passado. Algumas mensagens ali mexeram muito comigo. Eu já tinha ouvido elas, nem sei, acho que tem quase 15 anos atrás. Ou 12 anos atrás que teve a primeira vez, né? Já tinha visto. Mas eu ouvi de novo. E agora, o aperfeiçoamento dos santos, nos últimos dias. E eu não sei, mas há uns três meses pra cá, os cultos de recepção e as mensagens dos encontros têm sido, assim, bem importantes pra mim, nesses últimos dias, assim. Certíssimo. Tem um comentário aqui do Vilnei, ele colocou ali, né? Que o Marcio ajudou ali no início da obra em Candelária. Fizeram vários cultos na época. Bacana. Estamos em meio a um quadro Reciclagem da Visão aqui, podcast Pão de Judá. Fique à vontade em compartilhar com a gente. Vamos dar mais piada aqui. No Facebook tem 16 conectados. No YouTube, 127. E na TV já ajuda mais piada. E pra ver como é que tá na TV e rádio. Tem uma pergunta aqui do José Leite, que é o assunto que o Ronald trouxe agora, que é sobre os encontros micro-regionais. Ele pergunta qual a importância pra vocês dos encontros micro-regionais. Irmão Márcio pode começar respondendo. É, eu creio, assim, que sempre essa unidade dos irmãos, né? Essa comunhão, assim, com os irmãos, sempre gera um crescimento na vida dos irmãos, né? E a gente sai renovado, assim. Eu, hoje, não tenho conseguido participar de muitos encontros, mas, normalmente, em Cachoeira, eu tô sempre ali, né? Nos micro-regionais dali. E vejo ali que tu te renova, realmente, no encontro, né? O senhor faz coisas que tu nem sabe ou começa a fazer naquele instante ali, né? Então, é muito importante, né? Por causa das regiões, às vezes, são lugares mais distantes, né? Então, a micro-região, ela te possibilita isso, né? Que todos daquela... De perto, assim, da igreja mãe, em caso, a maior que estiver ali, né? Te possibilita que os irmãos tenham essa comunhão, né? Isso é muito importante, né? Porque sozinho, irmãos, é difícil. A gente não tem a mesma comunhão, assim. E o senhor pode fazer muitas coisas, e faz, né? A gente sabe disso, num encontro desses, né? Verdade, Márcio. Ronald, tu tinha comentado antes ali do grupo familiar e dos outros trabalhos também, né? Que tá começando aí em Maringá. Como é que foi que tu conseguiu esses contatos aí? Foi através de um ídia na rua, mercado, trabalho? Como é que foi? Uma das famílias que a gente tá apacentando, assim, começando um trabalho, eles são os donos da casa aqui onde eu tô morando. E aí, já foi um arranjo que Deus fez já na hora de vir pra cá, conhecê-los. Já me apresentei como pastor, como presbítero, e aí eles se interessaram e parece que Deus já tinha preparado o coração deles. Bacana. Uma outra família que a gente tá conseguindo avançar um pouco mais é fruto da gente ser homeschooler, né? A gente educa as crianças em casa. E aí a gente fez um contato com a Magda, lá de São José, esposa do presbítero Anilto. E ela conhecia algumas famílias aqui, que estavam na base de contatos do homeschooler e a gente então fez contato com essa família e tem muitas coisas em comum e eu arrisco dizer que, assim, não posso dizer, afirmar, mas eu quase já encontrei o presbítero da cidade já, né? E é uma coisa muito estranha isso, assim. E aí, uma outra coisa que Deus me direcionou aqui, não dá pra colocar todo o contexto, mas eu tenho me aproximado dos pastores, das denominações, né? Especialmente de algumas lideranças que Deus colocou no meu coração. E com isso eu já entrei na prefeitura, já consegui entrar em alguns hospitais aqui pra fazer algum trabalho, porque os trabalhos aqui da cidade, é uma cidade média pra grande e os hospitais já tem algumas regras pra que a gente possa adentrar no hospital. E eu fui, não é que inocente, mas eu fui tentar entrar as primeiras vezes e já de cara senti uma resistência. E aí, através desses contatos que eu fiz com esses outros irmãos que já têm essa... já entendem essa burocracia e essas coisas, eles acabaram me colocando no caminho mais direto pra entrar. E agora, quarta-feira de manhã, a gente vai fazer uma segunda capelaninha artística no hospital municipal aqui da cidade, né? A gente já foi quase um mês atrás e agora a gente foi convidado, eu e a Patrícia, pra uma segunda participação nessa próxima quinta-feira agora, quarta-feira. E todas as quintas eu tenho estado no gabinete do prefeito. O prefeito ainda não esteve junto, né? O vice-prefeito já. Legal. Ronald, tem uma pergunta aqui que fala sobre essa questão que tu trouxe aqui, eu vou aproveitar que tu falou sobre isso, que é da Fernanda Zini, ela diz assim, ó. Vocês já tentaram inserir os materiais da editora nas denominações, se sim, como fazem? Foi esse o caminho, os materiais da editora? Então, com essas lideranças que eu tenho tido a oportunidade de estar, eu presenteio eles com o livro da editora. No primeiro contato, faço uma dedicatória, abençoo a vida do irmão, oro pra que Deus tome conta da vida dele e entrego o livro, né? Eles ficam felizes porque dificilmente ganham um presente, né? E assim, por enquanto, essa foi a única ação que eu fiz, assim, mais direta com eles, né? Em relação à editora Vento Sul. Isso. Legal. E, Márcio, como é que foi essa abertura aí de trabalho que tu teve aí em Guaíba ou algum início aí de grupo familiar, de repente, isso foi fazendo o ID do dia-a-dia, contato que tu já tinha, como é que foi? Não, na verdade, ali em Guaíba tem uma irmã que a gente começou um grupo na casa dela, mas depois, por algumas dificuldades, ela trabalha no hospital e ela pediu pra dar um tempo com o grupo. Mas ela é muito evangelista, assim, então ela distribui muito material na cidade, né? Ela fez já, nós já fizemos um pouco, depois ela continuou fazendo muito material ali com o aplicativo, né? O Pão do Judá. Bacana. Ela distribuiu bastante no hospital, ela faz muita oração, né? E eu já deixei alguns materiais pra ela distribuir, assim, né? Se ela tem mais contato com esse pessoal ali, no Aiba só tem um hospital. E aí ela ficou fazendo esse trabalho ali, assim, né? Sim. Agora não participando de grupo, mas ela... Já trabalha. É um evangelista nato, assim, né? Sim. Mas ela trabalha, ela gosta de fazer de acordo com o caminho dela, assim. Sim, e Márcio, e aquele trabalho que tu disse que era em centro de recuperação, eu acho, né? Foi tu que... Sim, ali a gente foi indicado por outra cidade, né? Que já tem um trabalho também, assim. Só que ali trocou de administrador, né? E surgiu umas certas dificuldades, assim. Tinha um líder, no caso, ali, e ele foi deslocado pra outra cidade, entrou um outro e aí complicou um pouquinho. Mas daqui a pouco já... O senhor já resolve, né? Legal. E a mesma irmã, essa também, faz um trabalho lá no presídio, né? Da cidade lá, no presídio feminino. Ela faz algumas visitas no sábado, quando ela não tá de plantão, né? Evangelizando o pessoal lá também. Legal. Interessante. Tá rolando a obra. Antes de terminar aqui o tempo... Pela Sérgio. É... Eu quero mencionar aqui que nós teremos a 12ª região, né? No estado do Paraná. Está previsto aí pro segundo semestre, não sei a data... Legal. De a gente fazer um encontro, o primeiro, micro-regional, da região 12, né? Olha aí, em primeira mão aí, direto do Novas do Reino. É. Décima segunda. Não sei onde vai ser a sede municipal, que vai... Não sei, a gente tá orando aí. Espero que os presbíteros aí da região, né? Também estejam orando pra Deus indicar o local pra esses encontros aí dessa... Do estado do Paraná, que já era necessário ter essa regional lá. Legal. Vamos todos colocar em oração, né? Você que ficou sabendo agora também, junto conosco. Vamos botar em oração essa situação. Então, vamos aí para os finalmentes, né? Considerações finais. Vou pedir aí para que o Ronald... Primeiramente, a gente agradece, Ronald, tua participação aí por ter compartilhado com a gente. E deixa um espaço de quase um minuto pra dar as considerações finais. Também. Eu agradeço a oportunidade de estar aqui com os irmãos. Sou muito grato a Deus por ele ter renovado a aliança comigo, né? E eu tenho sentido coisas assim que eu não consigo explicar para os irmãos, mas tem sido um momento muito especial de Deus na minha vida. E acho que tudo coopera para o bem daqueles que amam a Deus, né? Então, deixar essa palavra para os irmãos que estão aí, de repente, passando por alguma fase mais difícil, né? A gente passa, faz parte, mas tudo coopera para o bem daqueles que amam a Deus. Amém? Isso aí. Obrigado, Ronald. Márcio, muito obrigado pela tua participação e as considerações finais aí para o povo. Amém, irmãos. Eu também agradeço a participação. É um privilégio estar junto com os irmãos aí. E também com aqueles que estamos assistindo, né? Nessa noite, é muito tremendo o que Deus tem feito na vida de cada um. Como disse o irmão, são muitas lutas, né? Mas o Senhor disse que nós vamos vencer, né? Eu deixaria para os irmãos a palavra de Atos 2, 42, né? Que é perseverar na doutrina dos apóstolos, né? Vamos se alimentar daquilo que o Senhor realmente tem nos deixado, né? Que é uma riqueza muito grande, né? A gente é imensurável isso, né? Que o Senhor nos deixou. Todo esse material, né? Que a gente tem acesso hoje. Eu sou do tempo da fita cassete, né? Vocês viram o irmão que eu estava falando? Então, você ficava ali, né? Trinta minutos que eu estava de um lado, virava para o hospital outro, né? Então, hoje, assim, o que a gente tem acesso é tremendo. É, irmão, até no celular. Então, a tecnologia ainda nos ajudou. É. Então, eu digo assim para os irmãos valorizar isso, né? Isso é um tesouro, né? Que não tem valor, né? Só Deus sabe, né? O que isso pode fazer na nossa vida, né? Muito obrigada, Márcio. Verdade, Márcio. Muito obrigado aí pela participação dos dois. Ronald e Márcio, grande abraço aí para vocês. Que o Senhor continue abençoando e prosperando as obras aí nas cidades. Até uma próxima. Amém. Deus abençoe. Tchau, tchau. Tchau, tchau.